Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje trago mais um preview pra vocês que dessa vez é do Hulk dos Vingadores Endgame Conhecido também como Professor Hulk, usando essa roupa que ele usa no filme, ó Como podem ver, esse aqui é o Professor Hulk como ele é conhecido no filme Será lançado em outubro de 2019 e será um Tamashu Web Exclusive, ou seja, vai ser muito caro essa figura Ele só virá com duas faces, uma olhando pra frente e outra de lado Virá só com dois pares de mãos, um aberto e outro fechado, como vocês podem ver Essa é uma figura muito cara pra poucos acessórios também Essa aqui será a quarta figura do Hulk, sendo a primeira do Era de Ultron, depois do Thor Ragnarok, Guerra Infinita e agora esse aí Então é isso aí galera, olha como é que ele fica do lado dos outros Vingadores Endgame Muito legal né galera Bom, dessa linha dos Vingadores Por enquanto As figuras estão sendo muito caras Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse preview do Professor Hulk SH Figuarts Espero que vocês tenham gostado E lembrando que sai em outubro, tá galera, desse ano mesmo Então tá galera, espero que tenham gostado aí Deixem seu like E não deixem de clicar no sininho Do lado de inscrever-se Para ter notificações de novos vídeos E se inscrevam no meu canal, ok galera Grande abraço pra vocês Fui